Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva que estão em sintonia conosco. Hoje meditaremos o Salmo setenta. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. No Salmo de hoje, nos convida a falar da justiça, do amor e da vida. A justiça é o grande valor que nós, Deus nos deixou para que aconteça o bem sobre a humanidade. Nós vemos hoje tantas pessoas cometendo injustiças, destruindo, desconstruindo, fazendo mal. Esse Salmo nos convida a reconstruir o novo, a fazer acontecer a vida e nós crescermos sempre mais como pessoas humanas, fazendo aquilo que os profetas falavam, a justiça, o direito e a dignidade a todas as pessoas. Todo ser humano tem direito a uma vida digna, respeitosa e de amor. Por isso que nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus temos que olhar a todos com igualdade e com muito carinho. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Alceu José 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 Legenda por Sônia Ruberti